Como é que isto tudo vai acabar? Mal, com certeza. E eles não veem isso? Sei lá. Quem vive a olhar para si mesmo, acaba cego e surdo. O que é isso? 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 Calada. Ele não fazia mal a ninguém. Às vezes ponho-me a pensar e penso... Acho que tudo isto aconteceu por ter estado sempre calada. O que é que tu me disseste? Nada, deixa. Mas o que é que tu queres dizer com isso? Não mandaste a calada. Deixa de fazer essas coisas. Tu não acha que a carga já me chega? Foste tu que a escolheste. Eu que escolhi o quê? A carga com que andas. Ah, claro. Ah, claro. Fui eu que disse ao rapaz para me meter nesta linhaada, Pois claro, pois claro que fui eu para isso. Então isso é bem capaz de imaginar que eu tenha dado para ir a servir papéis contra a guerra de África ou que disse aos rapazes para fugir da tropa. Não foi isso que eu disse. Mas então o que é que tu disseste? Durava muito tempo a dizer. Então e nós não temos tempo que siga? Temos. Temos tempo para umas coisas e não temos tempo para outras. Tu parece a tua mãe a falar. É sempre provérbios e falas de mistério. Eu nunca consegui perceber o que ela queria dizer. Temos tempo para umas coisas e não temos tempo para outras. Mas tu não és capaz de falar com as outras pessoas. O que é que tu queres dizer com isso? Queres mesmo que eu te diga? Claro que quero. Se eu não quisesse, eu não queria, não. Eu quero dizer que eu tive sempre tempo para te ouvir. E tu nunca tiveste tempo para me ouvir a mim. Diz lá isso outra vez. Porquê? Não ouviste? Eu nunca tive tempo para te ouvir a ti. Afinal, sempre ouviste. Mas porquê te veste com isso? Tu lembras-te quando nós éramos novos, solteiros, andávamos a namorar... Ah, mas isso não é para aqui chamado, não é? Vês. Não vejo o quê? Como tu és. Eu disse-te que tu nunca tinhas tempo para me ouvir. Tu ficaste todo abespinhado e quiseste que eu te explicasse. Quando eu comecei, foi... Isso não é para aqui chamado. Vê lá se consegues entender. Tu não me consegues ouvir a mim, nem ao teu filho, nem a ninguém. Só te consegues ouvir a ti. E como não ouves ninguém, ninguém te pode ajudar. E como não ouves ninguém, ninguém te pode ajudar. Oh, ministra, desculpem que mudava mais uma vez. Não me mudava nada. Não me mudava nada que eu estava a morrer no porto. Pois eu só queria ter uma conversa e me aconselhava só um minuto. Com certeza. Não me parei na casa que eu tenho que estar fora. Com licença. O que é que tu és, Jean? Estou perdido à voz ou quoi? Olá, boa noite. Frere e Jacques. Frere e Jacques. Frere e Jacques. Dorme-vo. Dorme-vo. Solera na tina. Solera na tina. Din-da-num. Din-da-num. Dizem-me o que é que lhe acontecia. Pensado em que o homem estava? Sei lá. Até era capaz de a matar. Ela tem de ir para casa. Para ele a matar lá? Aqui ainda teve onde se esconder. Mas se ela tivesse apanhada em casa... vai para vinte anos que somos amigos. Se ele sabe que eu a escondi vai ser o bom e o bonito. Ele agora mata-o. Mas lá para o fim do verão até lhe agradece. Se jogou que eu vou esperar até ao fim do verão estão-me te enganadas. Eu não o quero cá há mais tempo. Vocês têm de perceber que isto não é assim. Que ela venha cá todos os dias vá que não vá. Mas que seja cá escondida não quero. Não quero isto. Sou amigo dos teus há vinte anos. Não quero isto. Então diz-lhe tu. Eu. Pois tu. Não és tu que queres que ela vá para casa. Não sou eu. Tu não percebes nada. Percebes nada de nada. Não percebo o quê? Não percebes nada. Não percebes nada na vida. Se eu fosse fazer só aquilo que tu tens na vontade. Eu já não tinha amigos. Sabes mais. Eu não te entendo. Não sei o que é que te deu. Deve ser desta coisa toda. Deu-nos a volta à cabeça aos dois. Mas é a casa do engenheiro. A ver se eu já sabe alguma coisa. Eu fiquei de lá a ir. Vai até ao café homem. Tu não podes estar aqui enterrado. Isso faz-te mal. Eu não vou ao café nenhum. Tomara eu que não me vejam por acaso. Quanto mais eu me termo num café. Porquê? Tens vergonha do teu filho? Ah, anda lá homem. Vai lá até ao café. É preciso que as pessoas não pensem que tu andas a fugir. Tu achas que alguém sabe disto? Achas que a polícia me mandou pôr a notícia no jornal? Ou quê? Sabes tudo. Tudo se sabem. Eu há bocado fui comprar cigarros. E o rei da mulher pôs a olhar para mim como se nunca me tivesse visto. E ontem foi a mesma coisa. E tu vais passar assim o resto da tua vida? Ah, sei lá como é que vou passar o resto da minha vida. Olha, por agora sei com a casa dois dias. E depois se vorá. Olha, que não tinha para ter sorte. Se chamas de ter sorte, está todo partido. Como é que ele caiu? Já tem idade para ter juízo. Sei lá pá, não há idade para ter juízo. A gente só tem juízo é quando morre. E mesmo assim não sei o que será na outra vida. Olha, se uma pessoa cai da outra vida, está bem rejado. Quem disse a cá para baixo é um topo de tal tamanho? Parece que este andava a tentar entrar em casa. A mulher estava lá dentro com o outro. Veio que ele quis entrar pela janela e traz. A mulher estava lá dentro com o outro e o tipo queria ver. Não? Foi o que me disseram. Ele há cada um. Parece que ele é rico. Mas isso vem se tira as dores. Não tira as dores, mas paga os tratamentos. Olha, ele está a chomeiro. O que é que tu querias que eu fizesse? Que te contasse amedotas? Oh, Lima. Agora há até ordens em contrário. Não quero que os homens patrulhem a estrada que vai para a ponta do cabo. E também não quero patrulhas na zona do Pinhal Velho. Aviso aos homens. Sim, meu penente. Ouve lá, Lima. Outra coisa. Os homens têm patrulhado o Pinhal Velho durante o dia? Vem lá. Ah, dois e dois dias, meu penente. E têm visto por lá carros parados? Não me tem contado nada, meu penente. Há-te saber. Mas não digas a ninguém que foi eu que perguntei, é? Sim, meu penente. O que é que é que eu dou ontem no Pinhal Velho? Fui eu, mas o Benavides. Viram alguma coisa especial? Oh, meu primeiro. Se a gente tivesse visto, tinha dito. Viram algum carro parado? E lá sempre carros parados. Tu sabes muito bem daquilo que eu estou a falar. Oh, meu primeiro. Isso são coisas. Para a gente não interessa. Então quer dizer que viram, não é? Bem, ver, vimos. Mas a gente deu uma volta e foi-se embora. Bom, não quero mais patrulhos no Pinhal Velho. Vou marcar outro percurso. Vou começar a ir para outro caminho. Sobem o Cabeça Velha, atravessam volta de espiga e depois sobem à estrada. E outra coisa. Eu não quero falar a torres sobre aquilo que tu sabes. Nem aqui, nem fora daqui. Entendido? O meu primeiro não pode dizer isso. Eu não posso dizer isso porquê? Porque a malta da praia já sabe. Já sabe. Parece que o Leopoldo sabe tudo. O Leopoldo? Oh, meu primeiro. Essas coisas... A gente nunca sabe o que é a verdade. Mas parece que ele até disse ao nosso dente que sabia. Isto é o que dizem por aí. Estas coisas é o diabo. Tu tens a certeza? É o que se diz? Bom. Obrigado. Entra. Ah, licença, meu tenente. Sim, entra. Então, o que é? Não há nada, meu tenente. O que é que tu queres? Posso que lhe dizer uma coisa? Posso-me dizer o que tu quiseres, homem? Como homem? Ah, licença. Alguma vez tu me pediste uma coisa dessas? Alguma vez eu te obriguei, eu te pedi que não fosses homem na minha frente? Não, meu tenente. Era isso que eu queria dizer. Era isso mesmo? Eu queria dizer, meu tenente. Quase que não estou aqui neste posto, meu tenente. Estou a falar como homem, não é? O meu tenente, desculpe. Mas, sabe, pode contar comigo. Comigo e com os homens. Mas, sempre, tenho muito respeito. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, meu irmão. Eu vou indo, meu tenente. O senhor secretário ainda não chegou? Então dê um pulo no café e veja se ele lá está. Não, 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 espere, espere, espere. Não vá, ele ainda não está no café a esta hora. Vá lá dentro e veja se ele está a falar com o senhor Amilcar. E se estiver, diga-lhe para vir aqui falar comigo imediatamente. Eu preciso falar com ele já. Mas é que é mesmo que já ouviu? Eu preciso falar com o senhor Amilcar. E se estiver, diga-lhe para vir aqui falar com o senhor Amilcar. O senhor Amilcar. Entra. O senhor presidente mandou-me chamar. O senhor não sabe que tem que me vir ver logo que eu chego para saber se eu preciso de alguma coisa. Eu não sabia que o senhor presidente já tinha chegado. A sua obrigação é saber quando é que eu entro e quando é que eu saio. Percebeu? Eu sei, mas escapou-me. Escapou-lhe? Escapou-lhe. Então veja se não ele escapa outra vez. Porque você não está em condições de deixar escapar este emprego. Percebeu? Percebeu o que eu quero dizer ou não? Percebeu? O senhor presidente, desculpe. E agora? Faz tensões de ficar para aí especado a olhar para mim? Dá-me licença que eu me sente. Se eu não quisesse que o senhor se sentasse, nem dizia isto. Não acha? Estou à espera? À espera? À espera? Ah, o senhor presidente está à espera de alguém, não? Eu estou à espera que o senhor me mostre que cumpriu as ordens que eu lhe dei. Mas que ordens é que o senhor presidente me deu, não? Ah, e o senhor não sabe que ordens é que eu lhe dei. Sei, quer dizer... Sabe? Então se sabe, diga. É como eu não fiquei de fazer nada para hoje, não... Não ficou de fazer nada para hoje. Então se não ficou de fazer nada para hoje, é porque ficou de fazer alguma coisa para ontem, ou para anteontem, ou para quinta-feira passada. Essa fotografia está muito boa, não? Eu não chamei aqui para você apreciar as fotografias que eu tenho no gabinete. Se o senhor presidente me dissesse o que é que pretende, não? Quero a lista. A lista? Foi o que eu disse, não foi? Sim, mas que lista? O senhor não sabe que lista é que eu lhe pedi? Assim de repente, não... O senhor não ficou de me arranjar uma lista com os nomes das pessoas mais velhas e das famílias mais antigas de cada terra? Pois, mas como o senhor presidente nunca mais me falou nisso... Eu só dou uma ordem uma vez, ouviu? Uma vez! Uma vez! Onde é que está a lista? Se o senhor presidente me dissesse para o que é, eu talvez a conseguisse. Porque eu não posso andar por aí a perguntar às pessoas que idade é que elas têm. Mas não pode porquê? Porque as pessoas levam a mal. Não levam nada a mal, homem. Quem é que leva a mal uma coisa dessas, sabendo que a iniciativa parte da Câmara? Não me diz? O senhor presidente, que idade é que tem? Que idade é que eu tenho? Mas o que é que a minha idade tem a ver com o caso? Para que é que você quer saber a minha idade? Você está parvo ou faz-se? O que é que a minha idade tem a ver com isso? Bom, eu quero aqui a lista o mais tardar depois da manhã de manhã, ouviu? Olha, porque se o senhor não me trouxer a lista depois da manhã de manhã, você repensa, ouviu? Bom, e agora desapareça, vá fazer o que eu lhe disse. Aguenta aí. Você queria saber para que era a lista, não é? Pois, perguntei, mas não foi por mal. Mas eu vou lhe dizer. Eu quero uma lista com os nomes das pessoas mais velhas e das famílias mais antigas de cada vila. Porque tenho cá uma ideia que vai tirar Vila Nova da Galé do anonimato cultural. Eu vou tirar Vila Nova da Galé do anonimato cultural. Percebeu? Percebeu ou não percebeu? Do anonimato cultural. Maionese, maionese. Isto é comida de franceses. O que me espanta é como é que esta gente não está sempre doente. Olha, eu não faço isto. Eu faço, pronto. Isto não é comida de gente. Deixe lá isso que eu faço. Pronto. Trato-o a comer do peixe que eu o traço disto. Pois são esta que por esta é que ninguém esperava. Oh, Sr. Padre Correia. Vim aqui ver se sabem onde está a mulher dos teves. Lembrando de vocês por serem amigos. Mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O teves teve um desastre e está no hospital. E o que é que aconteceu? Não percebi bem, mas parece que caiu de uma janela abaixo. De uma janela ou de uma varanda. Só sei que o levaram daqui numa ambulância. E como é que ele está? Mal, mas parece que se salva. Fui a casa dele, não estava ninguém. Por isso me lembrei de vir aqui. A Sra. Joaquina sabe onde é que foi a Sra. Amélia? Jantar a casa de uma prima. Diz que depois ia à esplanada ver se encontrava o porta-moezas com dinheiro que ela lá deixou. Quando foi aquilo? Assim não sei o que lhe fazer. Pois, o melhor será o Sr. Padre Correia ficar cá e jantar aí com a gente. Eu assim de escrocer vou às esplanadas, espero pela Sra. Amélia. Assim que ela chegar trago-a logo. E eu vou consigo... Não, não, não. Se ficar é melhor. Se quiser até pode telefonar para o hospital lá da cidade. Olha, se for eu a telefonar é que ninguém me liga nenhuma. Se me dão de jantar... Cá em casa tem sempre jantar, Sr. Padre Correia. É só querer. Cá em casa tem sempre jantar, Sr. Padre Correia. Cá em casa tem sempre jantar, Sr. Padre Correia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL